Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Míster Charuto. Antes de falarmos, começarmos a falar do charuto de hoje, do review, do tema do review, eu queria agradecer a todo mundo pelo apoio que eu estou recebendo em relação ao Rumble. Muita gente se inscrevendo e muita gente também não se inscrevendo, está na hora de se inscrever. E muito legal também foi ler as mensagens que eu recebi de apoio, muita gente indignada, não concorda com a postura do Google e tudo mais. E algumas pessoas usaram o termo censura. Eu acho que não cabe, o YouTube é uma propriedade da Google, que é uma empresa particular. Ela tem a sua agenda, tem os seus interesses e ela pode eliminar o tipo de conteúdo, o canal que ela quiser. Os criadores estão lá porque querem, ninguém é obrigado, ninguém assina contrato, nem nada. Eles não têm nada, eles têm total liberdade de fazer o que eles quiserem fazer em termos de conteúdo da plataforma que pertence a eles. Então eu não acho que essa palavra censura caiba, mas o apoio de vocês é muito legal receber, mas não deixem de assinar o canal no Rumble, para que a gente mantenha a nossa mesma comunidade lá no Rumble também. Tá legal? Já apareceu o link aqui, não deixem de ir lá. E não deixem de visitar o website Mr. Charuto também, para apoiar o charuto através da loja. Então agora vamos ver, vamos falar do nosso charuto aqui. O charuto é um Placencia Alma del Fuego do Flama. Ele é um charuto Panatela, ou Lonsdale, ou quase um... Esqueci completamente aquele formato que eu prefiro, lanceiro, quase um lanceiro, mas ele é chamado de Flama, nesse caso aqui. Ele tem 6,5 inches de comprimento, ring gauge de 38. É um formato, eu acho, perfeito. Um formato elegante, deixa o charuto bonito, e ele é bem box-pressed, vocês podem ver nas fotos aí. Ele é bem, vão ver nas fotos quando eu colocá-las, né? Ele é bem quadrado, eu acho que é assim que é chamado no Brasil. O rapper dele é um rapper nicaragüense de Jalapa, Sun Grown. O binder dele é um binder duplo, né? São duas folhas usadas no binder. Uma nicaragüense não é divulgada à origem, qual fumo, região, nem nada. E o outro também é um nicaragüense de Ometep, da ilha de Ometep. O filler dele é composto de dois fumos nicaragüenses, um misterioso e o outro de Ometep também. Então, como eu disse, ele é um charuto elegante, um charuto com um rapper mais seco. Não é um rapper muito áspero também, é quase encerado. Ele é de aparência seca, mas de tato oleoso, de tato encerado, macio. Quase aveludado. Não é áspero. E com alguns veios aqui e ali, umas emendas meio visíveis, bem escuro, bonito, bem interessante. É um charuto cheio de bands, tem pelo menos três aqui que eu estou vendo. E o design normal, nada que chame muito a atenção, nem nada que eu acho muito bonito. O logo deles, o P, eu acho bem farmacêutico. Não sei lá. Mas, vamos ver o cheiro. Nossa, um cheiro. Ele é um... Ele é... A alha de cheiro que você tem para a gente cheirar é pequena, mas o cheiro é muito forte. Cheiro de chocolate, uma barra de chocolate. Doce. Um cheiro espetacular. O pé já não tem quase cheiro. O pé me parece que já foi fechado, parece que foi danificado. É, sem dúvida nenhuma. Era um pé fechado. Por algum motivo, ele está danificado. Então, eu vou tirar a band do pé. Vamos ver aqui. Tem uma etiqueta da tabacaria com um número de série que vai me dar trabalho. Estou tirando a etiqueta. Agora, vamos ver se eu consigo tirar a band. Ótimo. Saiu aqui. Sem problema nenhum. Tem uma outra etiqueta de identificação aqui também. Não, essa dá paciência. Então, eu vou furá-lo, ao invés de cortá-lo. Um furador bem pequeno que eu tenho. Um diâmetro bem pequeno. Vamos lá. Porque ele é um box-pressed, né? Na verdade, eu teria que usar um cortador em V. Teria, não. Poderia usar. Mas como o ring gauge dele é 38, eu não quis correr nenhum risco. Então, eu estou usando um furador bem pequeno. Acho que já deu certo. Vamos acendê-lo. Certamente, uma pequena... Não precisa de muito tempo queimando o pé do charuto. Porque o charuto, o pé dele é muito pequeno. Mas como está ventando, com o ventilador ligado ali, dá para ver a chama se movendo. Vamos lá. Acendeu perfeitamente. Tão doce quanto cheiro o sabor. Mas é só doce. Eu não estou sentindo nenhum outro sabor. Nem terra. Nem pimenta. Nada cítrico. Couro. Fruta seca. Fruta laranja cítrica. Já falei, né? Que engraçado. Só isso. Sabor adocicado na boca. No retrohale, nada de pimenta, mas um sabor mineral, um sabor de terra mineral, disso, uma terra molhada, alguma coisa assim. Bom, então, por enquanto, só isso. Uma terra adocicada. E a terra só no retrohale. O que está vindo, está se elevando em intensidade no finish. O sabor adocicado também. E é um adocicado forte, um adocicado açucarado, vivo. Não é um adocicado de fruta, ameixa ou algo assim. É açúcar e terra. Então, vamos deixar, vamos ver nos próximos minutos o que vai acontecer. Certamente algo vai mudar. Fluxo excelente. Vocês podem ver a queima também está quase perfeita, mas com uma cinza bonita. Eu acabei de bater a cinza aqui agora. E bem, uma estrutura boa de cinza, um charuto muito bem construído pelo fluxo e tudo, apesar de ser um panatella, um ringage de 38, sem o menor reclamação a respeito da construção. E em termos de sabor, realmente mudou. A fumaça ainda continua a mesma. É uma fumaça um pouco presente, pesada. Um pouco pesada e presente. Isso que eu quis dizer. Ela não é oleosa, aquela fumaça que fica muito na nossa boca. E nem é uma fumaça muito leve, muito sedosa. Ela tem peso. E os sabores agora com muito mais peso. O charuto continua muito doce por todo o draw até o final do finish. Só que quando o finish se inicia, ele fica meio mineral, ele fica meio frio. A terra vem também dentro do draw e ela meio que se transforma em um mineral, um sabor um pouco diferente, mas é ainda de terra. E eu sinto, em alguns momentos, sal. Esse contraste de doce e salgado. E o doce, eu disse que era um açucarado, agora não. Ele é um pouco mais queimado, talvez é um caramelo, uma coisa assim. Então, é de uma complexidade que está chamando muita atenção. Bom, os fumos principais, os que mais importam nesse blend, são os fumos Ometep. E Ometep é uma ilha lacustre na Nicarágua. Ela se caracteriza por ser vulcânica. Ela tem dois vulcões na ilha. Eu vou colocar aqui umas fotos de mapa do vulcão, enquanto eu vou falando, para ilustrar o que eu estou falando. São dois vulcões que tem lá, nessa ilha de Ometep. No norte, é o vulcão Concepcioni. E no sul, o vulcão Madeiras. E essa presença dos vulcões, ela afeta, de todas as formas possíveis, a plantação de tabaco na ilha. Deixa eu dar uma puxada aqui, que eu não quero que ele apague. Agora, minha boca está muito doce. E no finish, agora, antes de eu puxar o charuto, eu percebi um pouco de pimenta também. Agora sim. Está bem pimenta. Bom, mas a influência dos vulcões, primeiro, é no tipo de solo, um solo vulcânico. E lá não existe muita sombra. Então, todas as folhas lá são cultivadas no sol, durante todo o período do ano. E a área plantada é uma área muito pequena, porque é uma ilha, não há como crescer ali dentro. Os vulcões ocupam uma grande extensão, uma grande porção da ilha. E o nome desse blend, Alma del Fuego, e o nome que eles deram para essa vitória, Flama, se refere à lava, se refere ao fogo, ao calor, a toda a presença do vulcão. E, segundo a empresa, se refere também à intensidade, ao poder e o efeito que os sabores do tabaco causam no nosso paladar. Eu não estou sentindo nada relacionado a fogo, a pimenta. Eu imagino que estariam falando de pimenta, né? Eu não estou sentindo uma leve pimenta, agora nem estou sentindo mais. Mas é um... esse contraste de doce e salgado é muito interessante, tá? E com o peso da terra ali, sustentando essa briga dos dois sabores. Bem legal, mas vamos continuar, tem muita coisa para falar. E é um charuto que não está queimando lentamente, não. Ele está queimando bem rápido. Cada puxada aqui, a gente vê a linha da cherry descendo no corpo do charuto. Por enquanto, infelizmente, podia queimar bem mais devagar. Mas, vamos lá. Eu soltei lentamente de propósito, porque eu fiz isso agora, umas duas puxadas atrás. E o sabor de madeira tostada que vem quando eu faço isso é muito agradável. É como se fosse uma lenha queimando, tá? E se mantém a terra, se mantém o mineral, o doce, o salgado. O finish, ele é um finish bem longo, que se estende. E, à medida que eu vou perdendo os sabores do finish, do tabaco, vai ficando uma leve doçura na minha boca até o próximo draw. E sentir essa terra também, durante todo o... Ao mesmo tempo que eu sinto alguns outros sabores, eu sinto sempre o sabor de terra ali, mineral. Uma terra meio fria, meio molhada, talvez. Eu não sei dizer exatamente o que é. Mas é essa chegada do tostado, que veio há dois ou três draws atrás. Valeu a pena entrar aqui só para falar esse detalhe para vocês. Então, é um... E tudo muito em equilíbrio. É realmente um charuto complexo, com uma transição visível. Logo no final do primeiro terço, antes do começo do segundo terço. Eu já estou na metade, um pouco mais da metade, já passei da metade já um pouco. E os sabores continuam basicamente os mesmos, mas com a chegada da pimenta. É uma pimenta tipo uma pimenta do reino, uma pimenta viva, aquela pimenta com sabor mesmo, tá? E o sabor lembra muito da pimenta do reino. E ela vai aumentando no finish. A gente já sente no draw e ela prossegue no finish. E o salgado fica mais no fundo da língua. O doce mais tomando o palato todo. É muito, muito rico, tá? E muito, muito equilibrado. É um show de equilíbrio de sabores que esse cigarro oferece, tá? A pimenta está chegando cada vez mais forte. Ela está só aumentando. Talvez até desequilibre no final. Vamos ver. Vamos chegar lá, tá? A Placencia, ela é muito conhecida como a produtora, como plantadora de fumos e como uma fábrica para outras marcas. Em 2016, ela resolveu criar a sua própria marca. E lançou, primeiramente, o Alma Fuerte. No ano seguinte, 2017, ela lançou o Alma del Campo. Seria mais mild, médio, médio, por aí. O charuto mais fraco. E em 2019, o Alma del Fuego foi lançado. Foi lançado na IPCPA, a grande feira dos produtores de charutos aqui nos Estados Unidos. E a distribuição desses charutos é feita pela própria Placencia. Mas ela criou uma outra empresa chamada Placencia 1865, que é o ano em que o primeiro membro da família Placencia entrou ou começou a trabalhar com o tabaco. Em 2016, o sucesso foi imediato. O primeiro lançado, o Alma del Campo, o Alma Fuerte, conquistou o mercado facilmente. Um charuto de alta qualidade. Eu não achei um charuto tão agradável assim, mas eu estou achando isso muito melhor. Mas ele alcançou sucesso de toda forma. Em 1990, a Placencia foi a primeira empresa a plantar tabaco na ilha de Ometepe comercialmente. Já havia plantação tradicional, dos locais e tudo. Outras empresas tinham plantado para testes, para algum outro tipo de coisa. Mas plantar de fato comercialmente, a Placencia foi a que descobriu a Ometepe. Deixa eu só dar uma puxada aqui, que eu não quero que ele apague. E como todo cigarro de ringage pequeno, os lanceiros e tudo, a TC38, ele tende a apagar muito fácil. Então você tem que cuidar bem dele para que ele não apague. E voltando ao que eu estava falando, o Alma del Fuego tem mais duas vitolas, Toro e Robusto. E eu não sei se alguém ainda teve a oportunidade de fumar, se fumou nessas duas vitolas. Eu acredito que os sabores sejam bem diferentes desse Panatella, do Flammas. Por causa daquela razão de binder e wrapper em relação ao filler, aos fumos do filler. Então eu não sei, eu nunca fumei na outra vitola, mas acredito que isso aconteça, essa diferença seja visível. Se você já fumou, talvez você não tenha encontrado tanta riqueza. Comente aqui no vídeo para a gente saber, conhecer a sua experiência. Comente aqui no YouTube e aqui no Rumble também. Nós estamos nos dois, não se esqueça. E assine os dois também, tá? A Placencia hoje em dia está super bem no mercado com as suas marcas e tudo. Quando ela lançou o primeiro Alma, Alma Floreter, ela disse que seriam cinco blends. Só tem três até hoje, está faltando dois. Mas ela já lançou, por exemplo, Charus com o ano chinês, do horóscopo chinês. Já lançou um ou dois, já entrou até nessa onda aí de tentar atender ao mercado chinês, fazendo blends especiais do ano em que o calendário chinês se desenvolve. Como eu disse, o primeiro membro da família Placencia começou a trabalhar com o fumo em 1865. Ele se chamava Eduardo e isso foi em Cuba. Depois de quase 100 anos em Cuba, muito bem estabelecido, eles enfrentaram a primeira revolução da família. A Revolução Cubana. Perderam tudo, se mudaram, terminaram na Nicarágua e ali se estabeleceram. Depois de uns 40 anos, 20 anos na Nicarágua, eles enfrentaram a segunda revolução, a Revolução Sandinista. Perderam tudo novamente e em 1990 eles voltaram para a Nicarágua, se restabeleceram e hoje em dia eles fabricam 40 milhões de cigarros por ano. Para a própria Placencia, né? E para o blend, para a brand, para a marca Placencia e para inúmeras outras marcas. Eles têm mais de 30 clientes diferentes para os quais eles fabricam charutos. Então agora eu quero tirar a blend. Antes que, deixa eu dar mais uma puxada para evitar problema. É, a pimenta. A pimenta está vindo novamente. E menos doce. Bem menos doce. A blend está muito presa. São três bens, né? Aqui já soltou. Ótima. Sem cola, sem nada. Perfeito. Agora ainda tem a outra. Já vou tirá-la de uma vez que eu já mostro a foto de todas. Nossa, um detalhe aqui. São várias letras P, uma do lado da outra. E eles colaram de forma que a sobreposição ocupa exatamente o local certo para dar continuidade da letra P. Muito, muito caprichado. Um detalhe difícil de se atingir. Não sei se é por acaso ou se é um grande cuidado aí na relação do tamanho da blend com o diâmetro do cigarro. Mas ficou perfeito. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem. Eu não acho a blend bonita, tá? Me desculpem. A cor vermelha eu acho muito bonita. Ela se casa muito bem com a ideia do charuto, do tema do charuto. Vulcão, fogo e tudo mais com os sabores. Mas o design eu não achei muito legal não. Mas isso aí também não é definitivamente a coisa mais importante que a gente está experimentando aqui e tentando entender, né? Então vamos lá. Vamos continuar fumando. Que aqui ainda tem uma boa parte do segundo terço e o terceiro terço todo. Eu já estou chegando no terceiro terço e houve uma outra modificação, tá? Uma quase transição. Ele agora tem um componente oleoso na fumaça que eu sinto ele muito evidente, principalmente no finish. O final dele, a hora que quase depois do finish também, eu ainda sinto uma oleosidade. Eu sinto aquela presença na minha boca de algo mais que ocupa, que toma mais a minha boca em termos de oleosidade. Como se fosse uma manteiga, algo assim. Com aquela mesma doçura caramelada, um pouco de sal, às vezes aqui e ali, a terra mineral, meio fria, meio estranha. E a pimenta vai agora do início ao fim, mas não aumentou. Continua mesmo aquela pimenta do reino, a pimenta preta, ardendo um pouquinho. Mas por toda a minha língua, nada nos lábios, nada que venha aqui do fumo mesmo ou da fumaça que alcança os meus lábios. Continua muito complexo com essa oleosidade que chegou, que apareceu, surgiu agora, mas no início do terceiro terço. Caiu a cinza. Deixa eu colocar no cinzeiro de volta. Bom, quero falar um pouco agora desse nome, né? Esse Ometep, o nome da ilha. É uma palavra asteca, que significa dois picos. Um deles, um dos vulcões, né? Esses dois picos são os vulcões, claro, né? Um deles, o Concepcion, ele continua um vulcão ativo. E ele é o que atualmente produz, né? Fornece mais nutrientes, minerais, para as terras onde o cultivo de tabaco acontece. Esses minerais, eles são o cálcio, sódio, potássio, fósforo e, claro, o enxofre. E esses, todos esses minerais são absorvidos pelas raízes da planta de tabaco. Uma outra característica que existe lá, o que o solo, é um solo muito escuro e aerado. É como se fosse, você já plantou alguma coisa, já colocou minhocas na terra, você sabe exatamente o que eu estou falando. É um solo mais fofo e que é bastante oxigenado também. E lá, por ser uma ilha lacustre, ela tem alta umidade que vem das águas do lago. Então, isso tudo cria ali um microclima, um ambiente que gera um tabaco tão especial, tão único e de sabor tão presente, tão imponente. Essa não é a única região, a vulcânica, em que se cultiva tabaco na América Central. Também se cultiva no Equador, se cultiva na Sumatra e no México também, as áreas de plantio. Há regiões de plantio de tabaco que são de solo vulcânico. O Ometep é conhecido como Dulce Fuerte pelos nativos, pelos nicaragüenses. Um fumo doce e forte. E também por ter muita nicotina. Eu não estou sentindo nada de nicotina. Está um charuto com nicotina nula. Eu não estou sentindo absolutamente nada. O que eu acho muito legal, porque ficar passando mal quando se fuma um charuto não é uma coisa muito agradável. Ele é um fumo. O Ometep é um fumo usado com parcimônia. Ele é como se ele fosse um tempero do charuto. Ele não é usado em profusão. Nesse blend, dizem que ele tem 75% dos fumos de Ometep. Então é uma audácia do blender, da placência, chegar nesse resultado, eliminando a parte ruim do fumo. A pimenta também está presente, mas ela não é tão exagerada, não é tão forte, tão intensa. E nicotina, nada disso. Há diferentes opiniões sobre o fumo Ometep. Ele, por exemplo, ele é muito... Quem se interessa muito por ele é o Nick Perdomo, da Perdomo também. Ele é um blender que gosta muito desse fumo. Não sei se ele usa muito nos seus charutos na Nicarágua, porque ele também está estabelecido na Nicarágua e todos os seus charutos são de fumos nicaragüenses. É um puro nicaragüense. Mas ele é um grande incentivador. O primeiro grande produtor de charutos, a primeira empresa foi a General Cigars, que se interessou pelos fumos de Ometep, foi mais ou menos no começo dos anos 2000. E eles, o presidente de então, se interessou para usá-lo nas versões não cubanas dos Bolívar e dos Paragas. Para ter um charuto mais pesado, mais forte, que talvez se igualasse ou se aproximasse das versões cubanas dessas duas marcas. Então, foi uma... A Placença já fornecia esses fumos para a General Cigars no início dos anos 2000. Uma década e meia antes dela própria começar a fazer os seus próprios charutos sob a sua própria marca, usando o fumo Ometep. Eu estou fazendo retro-rail no último terço do charuto e não tem agressividade nenhuma. Os fumos, segundo a Placença, todos os fumos usados neste blend são fumos envelhecidos por pelo menos oito anos. Então, daí certamente vem a falta de nicotina, a falta de agressividade e os sabores sendo tão evidentes. Eu não senti nada, nenhum sabor típico de fumo envelhecido, aquele excesso de umidade, a gente chama de mofo e tudo, mas eu não senti nada disso. E tem uma curiosidade, um dos maiores blenders de charutos não cubanos, o Orlando Padron, José Orlando Padron, fundador da Padron, ele nos anos 70, ele testou os fumos Ometep e disse, não, esses fumos não servem para mim, os sabores deles não vão lado a lado com os sabores dos charutos padronos. Então, como eu disse, tem gente de altíssimo gabarito que não se interessa pelo Ometep. Até hoje a Padron não usa nenhum fumo Ometep. Ela não usa fumo os nicaragüenses, mas de outras regiões produtoras do país. E eu estou fumando aqui, ele está nada quente, muito pouco esponjoso, construção até agora impecável, nenhum tipo de dúvida quanto à qualidade desse charuto. Ele é um charuto que vale cada centavo do preço que eles cobram por ele. E é um charuto muito agradável. Deixa eu dar uma última puxada nele aqui. E o tostado, o óleo, tudo vindo muito, de uma forma muito... Vem numa sequência. Isso que acontece, você vai sentindo tudo. Talvez agora um pouco menos doce de novo, a doçura tinha voltado, tá? No finish também, que eu percebi, eu já tinha percebido no último draw, não está tão doce assim. Mas o salgado continua, continua. Eu estou sentindo o salgado agora aqui na frente do meu palato. Um charuto de tirar o chapéu, sem dúvida nenhuma, tá ok? Então, gente, assinem novamente, eu vou falar novamente, assinem os canais no Rumble e no YouTube. E divulguem, falem com as pessoas que o canal Mr. Charuto está no Rumble também. Espero vê-los no próximo vídeo. Talvez semana que vem tenha vídeo novamente. E até lá, seja semana que vem ou na outra semana, fumem muito bem. Até lá. Tchau.